Vem Espírito Santo, visita meu coração, me levar para as águas profundas. Eis o Consolador, fonte dos sete dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito do Amor, Espírito de Amor. E começa agora o programa Mãos Unidas e com muita alegria quero saudá-lo desejando-lhe a paz de Jesus e dizer que como família que somos estamos aqui uma vez mais abertos a partilhar consigo algo de muito precioso, algo sagrado à nossa comunidade que é o facto de sermos nova comunidade, comunidade, povo reunido com uma missão de evangelizar. Mas antes de partilhar um pouco mais sobre o tema de hoje, já quero dar as boas-vindas à Angelique e dizer que, perguntar-lhe, até provocar-lhe, como é para ti, Angelique, viver como membro de uma nova comunidade, sendo tu de origem francesa? Boa noite, Paulo. Boa noite a Si, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigada, Paulo, pela pergunta. Eu acho que essa pergunta eu respondi a primeira vez para minha mãe, quando ela me perguntou, mas por que escolher a Canção Nova? Que ninguém conhece, ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Tem tantas comunidades, se você quer servir a Deus, pode ir nos franciscanos, nos dominicanos, nas carmelitas. Porque escolher a Canção Nova e a resposta que eu fiz a ela é que era um carisma, essa comunidade, ela tinha uma missão que chamava a minha atenção por ser tão atual e por corresponder a uma necessidade minha, porque eu fui evangelizada, eu fui atingida através desse dom de Deus e então me senti impulsionada, impelida a também me dar nesse carisma. Abordaste, sim, principalmente o tema central do nosso programa, uma vez que falaste de um carisma atual, de um tempo novo na Igreja e uma vez que nós também vivemos este ano os 50 anos de renovamento carismático católico na Igreja tão bem chamados de primavera da Igreja, estes novos movimentos que vão surgindo temos a oportunidade também entre nós de acolher e com muita alegria o padre Wagner Ferreira ele que é um padre doutorado em Teologia Moral, membro da Canção Nova e que teve uma dedicação especial durante este tempo de doutoramento a meditar as novas comunidades e os movimentos da Igreja seja muito bem-vindo, padre Wagner Obrigado Paulo Osadinho, é uma alegria poder partilhar com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham neste programa Padre, falando um pouquinho antes, há quanto tempo é membro da Canção Nova e já agora que começámos perguntando ao Angélico o porquê da Canção Nova a mesma pergunta, não é? Padre Wagner, porquê a Canção Nova, há quanto tempo, como chegou até hoje não é? Aqui a Fátima, entre nós Neste ano de 2017, eu completo 25 anos de Canção Nova Bodas de Prata Bodas de Prata Ou seja, eu ingressei na Canção Nova no ano de 1992 Eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras Eu fazia, portanto, a carreira militar para ser oficial do Exército Brasileiro Porém, até por conta da educação de família, educação cristã católica eu já me sentia chamado ao sacerdócio E quando eu tomei a decisão de deixar a Academia Militar Foi aí que eu conheci a Canção Nova Como uma comunidade Claro, seja muito simples a comunidade Em 1992 Eu não podia, quando eu deixei a Academia Militar Eu não podia ingressar imediatamente no seminário da Arquidiocese do Rio de Janeiro Porque eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro Eu precisava esperar um tempo Viver um processo de discernimento e acompanhamento Para poder depois ingressar no seminário Nesse tempo, nesse processo de discernimento Foi quando eu fui para a Canção Nova Fui muito bem acolhido E pouco a pouco, como a Angelique pôde nos partilhar Eu pouco a pouco me identifiquei com a beleza da vivência cristã em comunidade Ou seja, o que mais me chamou a atenção na Canção Nova em primeiro lugar Foi a vida fraterna em comunidade E a partir daí, é o apoio que os irmãos dão uns para os outros Para a vivência da missão Que é evangelizar Então, a Canção Nova, ela não tinha naquela época Ou seja, todo este aparato Digamos, midiático de evangelização Como tem hoje Nós já tínhamos a Rádio Canção Nova Lá no Brasil Nós tínhamos um trabalho de televisão Porém, com uma retransmissora Então, era uma realidade, assim, muito nova Em termos de trabalho com a mídia Com os meios de comunicação Porém, já tínhamos toda uma atividade evangelizadora Pelos encontros Pelos retiros de evangelização De um modo particular com os jovens E com as famílias Então, o que mais me chamou a atenção no Carisma Canção Nova Foi a realidade da vida fraterna em comunidade E, graças a Deus, estou a completar, então, 25 anos Como membro da comunidade Canção Nova E muito feliz por ser Canção Nova O padre Wagner tem em si, também, um específico Enquanto sacerdote, que é a área letiva Muitas vezes, da formação, seja dos seminaristas Passou pela formação geral da comunidade Nestes últimos seis anos, de conselho geral Mas, o ardor pela evangelização das culturas Chamemos-lhe assim Da formação da cultura, da identidade dos nossos sacerdotes brasileiros Neste caso Mas, também, o ardor por saber um pouco mais E aprofundar a fé Está dentro de si Sim, sem dúvida Um pouco, também, por causa da formação familiar Da minha educação cristã católica Como eu disse, eu sou natural do Rio de Janeiro E, pelas paróquias, por onde passei Eu sempre encontrei sacerdotes Os meus párocos Que eram homens de muita piedade E, ao mesmo tempo, homens de muita cultura E, portanto, homens que tinham a preocupação Com a formação doutrinária catequética dos paroquianos Então, de certa forma Nas paróquias, por onde eu vivi Por onde eu passei Eu vivi intensamente esta formação O que me motivou, de fato A crescer no conhecimento da fé A fé, antes de tudo, é um dom do Espírito Santo É um dom de Deus Mas, nós também crescemos em fé Conhecendo-a ainda mais Sem dúvida, os sacramentos são importantes A oração é importante A comunidade de fé Ou seja, a comunhão de fé com os irmãos Isso é muito importante para crescermos em fé Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento da fé é importante Para que também nós possamos professar a fé Testemunhar a fé E, bem, depois, na Canção Nova Eu fiz o meu percurso natural formativo Para me tornar sacerdote Eu fui ordenado sacerdote no ano de 1999 E, depois, eu tive a oportunidade De ser enviado para a missão da Canção Nova em Roma, na Itália Para ser o responsável O coordenador geral da missão da Canção Nova Isso no ano 2000 E, na época, o Conselho Geral da Canção Nova Também me permitiu Que eu fizesse um mestrado Uma licença E, depois, o doutorado em Teologia Moral Eu estudei na Academia Alfonsiana Que está aos cuidados dos padres redentoristas A Academia Alfonsiana é vinculada à Universidade Pontifícia Laterandense E foi ali que eu tive a minha formação em Teologia Moral O doutoramento, portanto, em Teologia Moral E, dentro desse âmbito, a opção pelos movimentos e novas comunidades Por quê? Quando eu fiz o mestrado, a licença, que nós chamamos na Itália Em Teologia Moral Eu fiz, primeiramente, a opção por refletir a questão conjugal Bem, depois, retornei para o Brasil Ao terminar o mestrado Vivi intensamente a realidade acadêmica como professor Formador de seminaristas Não somente da Canção Nova, mas de diversos seminaristas De diversas dioceses no Brasil Eu lecionei várias instituições eclesiásticas, teológicas E, depois, também comecei a trabalhar com a formação dos membros das novas comunidades Eu comecei a ser convidado por diversas comunidades Porque, no Brasil, nós temos várias novas comunidades Que nasceram da experiência do renovamento carismático E essas novas comunidades, portanto, me convidavam para que eu pudesse dar formação E, com o passar dos anos, eu fui percebendo a necessidade de aprofundar Porque as novas comunidades são uma realidade muito nova na igreja E eu também me deparei com pouca literatura Havia pouca coisa escrita sobre as novas comunidades Então, eu, quando tomei a decisão de fazer o doutorado Eu, portanto, escolhi o tema das novas comunidades Por ser uma coisa tão nova É claro que, com os meus estudos, com a pesquisa que eu fiz Eu pude perceber que o pontificado de João Paulo II Foi um pontificado extremamente rico em relação à sua palavra O seu posicionamento sobre os movimentos eclesiais e as novas comunidades E, portanto, a partir desse conteúdo Dos ensinamentos de João Paulo II Eu pude, pouco a pouco, confeccionar a minha tese de doutoramento O que resultou na publicação de quatro livros Pela Canção Nova sobre as novas comunidades Claro que, depois dessa experiência, eu pude continuar A experiência de aprofundar, de dar encontros Dar formação para os membros das novas comunidades E o que me torna, assim, muito mais apaixonado por essa realidade nova Na igreja Você disse aí, por exemplo, a questão da primavera Nova primavera na igreja E isso é, de fato, essa expressão nova primavera na igreja É uma expressão típica de João Paulo II Certo? Porque ele percebeu que, de um modo especial O concílio Vaticano II Ele teve uma... Foi um fenômeno na igreja Um acontecimento da igreja Que motivou ainda mais a realidade dos movimentos eclesiais E as novas comunidades Ou seja, os documentos do concílio Vaticano II São vários, né? A partir da Lumen Gentium A Gaudia et Spes A Sacro Santo Contilium Depois nós temos a Apostolican Actuositatem Ou seja, são vários os documentos E nesses documentos nós encontramos uma teologia Que fundamenta a realidade dos movimentos eclesiais E das novas comunidades E é aí que entramos neste tema de cheio Agora feita esta apresentação e esta abertura Para lhe começar por perguntar Eu imagino que você esteja aí em casa E que surge esta dúvida O que é um movimento que é uma nova comunidade? Ou seja, o movimento eclesial Vamos partir exatamente do concílio Vaticano II O concílio Vaticano II valorizou na sua teologia Dentre tantas coisas A questão da teologia dos carismas Certo? Então a teologia dos carismas O carisma é sempre um dom do Espírito Santo Que está a serviço da igreja Sobretudo o apóstolo São Paulo Nas suas epístolas A epístola aos Efésios A epístola aos Coríntios As epístolas aos Coríntios Ali, romanos e tal São Paulo, ele tem uma teologia dos carismas E o concílio Vaticano II Ele, principalmente na Lumen Gêncio número 4 A Lumen Gêncio número 12 Nesses dois números particularmente O concílio fala de dons Que a igreja, ela é constituída Por dons hierárquicos e dons carismáticos Certo? Então, é claro que a hierarquia na igreja Ela nasce daquele chamamento Que Jesus fez aos primeiros discípulos Ele, Jesus Ele constituiu o colégio apostólico Com uma missão muito específica De governo na igreja De pastoreio na igreja Para que a evangelização O anúncio da Boa Nova Pudesse chegar a todos os povos De todas as línguas e culturas Então, a hierarquia é um dom do Espírito Santo Certo? É um dom sacramental Fundamental para a vida da igreja Mas o Espírito Santo Na sua criatividade Ele também dá a todos os fiéis A todos os cristãos Dons, carismas Para que todos possam contribuir Com a edificação do corpo místico de Cristo Que é a igreja A edificação na santidade do seu Senhor A igreja é o corpo místico de Cristo Ela é É claro, a igreja Ela é divina Ela foi instituída Foi criada por nosso Senhor Mas ao mesmo tempo É formada de pessoas humanas Certo? Pessoas necessitadas De santificação Pessoas vocacionadas A santidade de seu Senhor E os carismas contribuem Os carismas Eles são simples Eles são extraordinários Ou seja Carismas de serviço Carismas de Onde as pessoas Prestam na vida da igreja Um serviço Prestam na sociedade humana Um testemunho de fé Ou seja Todos Independentemente do serviço Do ministério Da função Que exerce como cristão Como cristã Todos Portanto Recebem do Espírito Santo Dons especiais Dons simples Para contribuir Com a edificação Da igreja Na santidade De seu Senhor Essa tradução Se chama então Movimento Aí o que acontece Existem Carismas Que Eles Aglutinam Carismas Que Promovem A comunhão De várias pessoas Ou seja Um determinado carisma Do Espírito Santo Ele Atrai Várias pessoas Que pouco a pouco Se unem Em torno desse carisma Para que? Para que de forma Associada Possam realizar Um serviço Para o bem da igreja Para o testemunho Da fé Na sociedade humana Então Com isso O Espírito Santo Ele Na história Da igreja Ele foi Pouco a pouco Suscitando Comunidades Comunidades religiosas Então A partir daí Nós temos Por exemplo O carisma Beneditino O carisma Franciscano O carisma De tanta Carmelitano Como a Angelique Também no começo Do programa Pôde citar Salesianos E tantos outros carismas Que colocam Em evidência O dom Da fraternidade Para que Unidos Como irmãos A partir desse carisma Específico Possam Realizar Uma missão Na vida Da igreja Possam Contribuir Com a Evangelização Que é a missão De toda a igreja É a missão De todo cristão De todo fiel batizado Quem Recebe um carisma Do Espírito Santo Não significa Que é melhor Do que outro cristão Do que outra cristã Quem é membro De um movimento Eclesial De uma nova comunidade Não significa Que é mais cristão Do que outro Não Muito pelo contrário O mais importante Na vida cristã É a vivência Do compromisso Batismal Certo Testemunho da fé A comunhão Com a comunidade cristã A igreja Agora É claro que O Espírito Santo Chama algumas pessoas Para que a partir De um carisma Particular Possam viver Uma vida De fraternidade Associados Porque A evangelização Ela acontecerá Muito Mais Facilmente A partir Dessa experiência De fraternidade E então Que nascem As novas comunidades As novas comunidades Mas também Os movimentos Eclesiais Em primeiro lugar Porque os movimentos Eclesiais Como dizem São movimentos Na igreja Que É Tem uma contribuição A dar Na obra evangelizadora Então nós temos O movimento Dos focolares Os focolarinos Nós temos Outros tantos movimentos É O cursílio De cristandade E a gente Começa a perceber Ou seja A especificidade Movimentos Que trabalham Para Incrementar Por exemplo A questão Da unidade Entre os cristãos A questão A questão Do diálogo Interreligioso A questão Da evangelização No mundo Da cultura No mundo Da política No mundo Da economia Ou seja A igreja Toda Ela é Um movimento Do espírito Mas O espírito santo Suscita carismas Específicos Para uma ação Evangelizadora Muito particular Muito específica É Na vida Da igreja E da sociedade Dos homens Então Os movimentos Eclesiais Eles nascem Dessa experiência Com o espírito santo De um carisma Particular Na igreja Para incrementar A ação Evangelizadora Da igreja As novas Comunidades Elas tem A particularidade De Terem nascido A partir Do renovamento Carismático Que é um movimento Também Eclesial É um movimento Da igreja O renovamento Carismático Porém Membros Do renovamento Carismático Sentiram A necessidade Desta Vida Associativa Desta vida Comunitária Para que juntos Em oração Para que juntos A partir da experiência Da fraternidade Pudessem Realizar Um carisma Pudessem Colocar Um carisma Do espírito santo Nesta dinâmica Da ação Evangelizadora Da igreja E assim No mundo Nós temos Conhecimento De comunidades Novas Que nasceram Na França Certo São as comunidades Uma das mais Antigas Mas também Nos Estados Unidos Onde o renovamento Surgiu O renovamento Depois Na Itália Na América Latina Na América do Sul Também Muitas comunidades Novas Foram surgindo Como no Brasil A primeira comunidade De vida E aliança Surgida no Brasil Foi a comunidade Canção Nova Vamos falar sobre Esta nova etapa Que são as novas comunidades Na segunda parte Uma vez que já está na hora De regressarmos Fazemos um breve intervalo E de facto Já conseguimos entender Então Que a igreja Esta novidade Ela é de facto Atual E ela precisa De acontecer Nas nossas vidas Nas nossas realidades Percebemos já O que é o movimento Vamos entrar agora Nas novas comunidades Por isso Não deixe de nos acompanhar Na segunda parte Do nosso programa Restaura a sua igreja Senhor 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 Restaura a sua igreja